Ih, não tô gravando. Cadê a boda de formação? Eu tô de raça! Quem vai morrer? Provavelmente eu, que larguei mal. Ai meu Deus do céu. Vou até espalhar pra ninguém bater em mim. Sai da bicha pra não bater em ninguém. Ela rodou. Tem o Cardoso rodando. Naya bateu na minha traseira, que bicho imbecil. Quanto pedaço sujo na pista, quase que eu também faço sujeira. Tchau. 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 É, na volta 1 eu não gravei, por isso que eu não sei onde que eu cortei. Então eu me corri dentro? Acabava. Acabava, mano. Boa. Porra, eu acabei de sair da corrida pro risco, fiquei a 13 segundos na feia do cara. Dei 4 décimos na volta do palho dele. Caralho. Tá aí, porra. Tá aí, porra. O final foi épico. Foi? 15 milésimos, olha a diferença do P1 e P2. É. Foi close. Ó. Tá indo mais sátil. Melhor que tá chovendo, né? Tava seco no final. É. Quem ganhou? Pô, ali no início eu tava coladinho com o Biel, vai ter umas luzes quase batendo no traseiro dele. Eu vi. Acho que você tava com mais asa, não tava? Tava com 7-4, 4-7, né? Tava bem melhor na chuva forte, velho. Depois da chuva fraca, você foi perdendo. Tava bem melhor na chuva. Tava bem melhor. Tava bem melhor. Tava bem melhor na chuva, vai ter shots l